É só chegar para abastecer que os donos de veículos levam um susto. E acompanhar a mudança de placas com os preços dos combustíveis tem deixado a cabeça do consumidor confusa. Assusta, né? Porque com 30 é quanto você não põe quase nada. Não tem jeito de fazer milagre, né? Andar menos. Pela segunda semana seguida, o preço da gasolina subiu e atingiu um novo recorde no país. Entre os estados com a gasolina mais cara, Goiás ocupa a quinta posição. Em Goiânia, o preço médio da gasolina está em torno de R$ 7,67 o litro. Essa disparada no preço dos combustíveis ocorre diante de uma forte alta no barril de petróleo internacional diante da guerra entre Rússia e Ucrânia. Especialistas dizem que rumores de uma possível guerra nuclear fez piorar ainda mais a situação econômica mundial. Isso faz com que pressione o dólar para cima. Então, naturalmente, os investidores, as economias vão comprar dólar para manter a segurança da própria moeda e isso vai fazer o preço do dólar subir. Em paralelo, você tem o aumento do preço do petróleo no mundo inteiro, porque as economias vão estocar petróleo por uma questão de instabilidade. Você soma esses dois fatores num país que importa petróleo, você tem uma reação em cadeia explosiva. Ainda segundo o economista, um dos maiores problemas no Brasil é a falta de concorrência nos combustíveis, o que faz o consumidor comprar apenas em uma fonte, que regula os preços do jeito que quiser. Se você tem um processo produtivo que às vezes não extrai tudo o que pode em relação à eficiência produtiva, enfim, de tudo o que eles têm disponível para produzir combustível, você vai jogar esse custo na bomba. Quando você tem outras empresas competindo pelo mesmo mercado, você naturalmente vai pressionar o preço para baixo e estimular o aumento da eficiência. É o que a gente pode ver, por exemplo, com a telefonia. Depois que abriu o mercado, você teve um monte de empresas explorando o mercado, apesar que não são tantas assim, mas ainda assim elas situam num cenário concorrencial. E hoje em dia, todo mundo tem uma linha de telefone, tem um celular e pode utilizar tranquilamente. Cada dia que passa, o consumidor fica praticamente sem saída para economizar. E mesmo quem não tem um veículo em casa, é atingido pela alta do combustível, que reflete na passagem do ônibus, no carro por aplicativo, no preço dos alimentos e em praticamente tudo, já que o Brasil é movido por rodas. Não tem muito para onde correr. Agora, a boa notícia é que isso é cíclico. À medida que o mercado se estabilize no mundo, em função da guerra, etc., à medida que as coisas forem arrefecendo, é natural que as pressões inflacionárias vão reduzindo e o preço tende a cair. Vai voltar para os R$ 4,89 do ano passado? Acho praticamente impossível, mas deve segurar um pouco mais e não continuar esses aumentos recorrentes que a gente está vendo. Então, vamos lá.